Além do principal, que é quem ganha mais títulos, quem joga melhor, quem tem o melhor elenco, enfim, quem está com um poder financeiro melhor, tudo isso gerou motivo de rivalidade para esses dois clubes. Eu concordo com o Bubu, por tradição, por história, de repente o Boca Juniors e o River, sim, foi aquela grande decisão, mas foi manchada pelo comportamento ridículo dos torcedores que partiram de uma rivalidade, se excederam para agressão, jogar pedra, machucar jogador, e essa final nem acontece na Argentina. Ela é obrigada, ela não foi para a Espanha porque os clubes queriam, porque a Comebol queria, foi porque foi manchada pelos torcedores argentinos. Então, uma história que era para ser muito mais linda, muito mais bonita, e essa final, sem dúvida, ser a maior da história, para mim ficou manchada. Essa do Flamengo e Palmeiras vai ser num outro estádio também tão importante como foi o Maracanã para Palmeiras e Santos, porque o Centenário também é um estádio de Copa do Mundo, de final de Copa do Mundo. Então, por tudo isso e pelo momento que essas equipes vivem, para mim, o grande rival do Flamengo hoje é o Palmeiras, se a gente for pelas mídias. Não é o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense que andam mal. O Fluminense melhorou, mas não tem mais aquela competitividade aqui jogando. Tem de história, de tradição, que é linda, de todos esses clubes. Mas, no cenário nacional, o Palmeiras, há anos, é o grande rival do Flamengo e o Flamengo é do Palmeiras também. Por mais que o Corinthians tenha vencido, tenha conquistado títulos na última década. Mas, assim, resumindo, essa final é, como você fala, João, incrível, memorável. Vai ser. Não tem dúvida. É espetacular. Olha, será épico, memorável. Que final, hein, minha gente? E nós vamos ficar na expectativa. 27 de novembro, Estádio Centenário de Montevidéu, cobertura completa dos canais esportivos do Grupo Disney. É meu amigo Fabrício, editor-chefe do programa, que eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Ele virou para mim hoje e falou assim, João, não me chame até o dia 27 de novembro de Fabrício da Fiel. Eu quero ser chamado de Fabrício da Nação. É, virou casaca temporariamente, né? Pois você não sabe porquê, João. Ele falou para mim, até 27 de novembro, me chame, por gentileza, de Fabrício da Nação. Eu falei sim, senhor, pois não. Vou chamá-lo assim, Fabrício da Nação. Olha lá, o Flamengo não tomou o gol na semifinal. Zinho, e o Bruno Henrique arrebentou lá na frente e lá atrás, Diego Alves. E aí, coloco para ficar no centro disso, o Everton Ribeiro também, que arrebentou ontem, né? Com duas assistências. Mas, na semifinal, o artilheiro, o monstro, como você mesmo denominou na transmissão, o cara decisivo, fazendo quatro gols numa semifinal, não tem nem o que dizer, né? De acrescentar mais. Mas, na defesa, o goleiro, Diego Alves, brilhou nos dois jogos, porque fez defesas importantíssimas em momentos importantes do jogo. Principalmente início de jogo, a gente sabe como é que é, que tem a pressão. Então, ele, quando tem que responder, quando tem que... Jogo de decisão, chama o Diego Alves. Ele é um goleiro de decisão. Jean, Flamengo, 2x0 lá, 2x0 cá, Flamengo na final da Libertadores. É, eu acho que foi indiscutível, né? Pelo que aconteceu nos 180 minutos. O Flamengo, em nenhum momento, temeu perder a classificação. Talvez o único momento em que o torcedor do Flamengo tenha ficado mais ressabiado tenha sido o momento ali do início do primeiro jogo, né? Justamente quando o Diego Alves apareceu muito. Depois daquilo, sinceramente, por mais que o Barcelona tenha chegado, ele chegou em condições, no momento do jogo, do confronto, em que o Flamengo já tinha feito uma vantagem razoável, né? Tanto no jogo de ida, como no jogo de volta. E aí, no jogo de volta, o Flamengo, mesmo com a vantagem, começa atacando, parte pra cima, faz o gol rapidamente. Então, não foram 180 minutos de sofrimento, né? Talvez uma certa apreensão no começo do jogo pelo que fez ali o Diego Alves, mas de maneira geral, acho que a gente imaginava, né, que o Flamengo passaria sem muitas dificuldades por aquele lado da chave. O Flamengo era apontado, acho que desde que houve ali as chaves desenhadas, todo mundo já apontava grandes chances do Flamengo chegar à final. e isso se confirmou, acho que, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma grande tensão por parte do torcedor. Pois é, o Flamengo zerado, hein? Não levou gol na semifinal, Rodrigo Bueno. É, dá pra dizer literalmente que o Flamengo foi muito bem do goleiro à ponta esquerda, né? Antigamente, os caras falavam isso, né? Do goleiro ao ponta... O goleiro foi, pra mim, o segundo principal nome do Flamengo no confronto, né? O Zinho e o Jean já falaram sobre isso. Diego Alves, pra mim... Eu diria mais, eu diria que no começo dos dois jogos, porque o Barcelona, pra mim, merece muitos aplausos. Sem dúvida. Ele me surpreendeu positivamente e também acho que muita gente, não imaginava... Teve aquela brincadeira, né? Quando o Flamengo perdeu pro Liverpool, de que o Flamengo jogou de igual pra igual. Pra alguns foi brincadeira, né? Pra alguns foi um tema sério. Ah, não, mas olha lá, tal. O Barcelona jogou, o Fabio Ambus botou o time, com a menos o Maracanã, grande parte do tempo, incomodando e obrigando o goleiro do Flamengo a trabalhar. Só que o Bruno Henrique, se bobear, ele vai alcançar o Gabigol, né? Na lista de artilheiros, de libertadores... Está um gol de superar o Zico. Então, essa é outra discussão, né? Na Libertadores. As Libertadores recentes têm mais jogos, então todos os recordes vão acabar caindo, né? Mais gols, mais partidas. Mas o Flamengo cumpriu o papel e agora, pra mim, é favorito. Já vou antecipar aqui. Pra mim, o Flamengo continua sendo o melhor time, o melhor elenco. É um jogo só, a gente vai falar muito sobre isso. Mas o Flamengo era mais esperado, muito mais esperado na final do que o Palmeiras. Não que o Palmeiras não tivesse chances. Mas havia muito mais dúvidas sobre a regularidade do Palmeiras. O caminho era mais tortuoso. Então, o Flamengo, digamos assim, já está se acostumando mais, né? Como o Renato Gaucho falou, né? Tinha gente que falava que o Flamengo não tinha tradição em Libertadores e tal. Aí você narrou, assim, dessa forma, quando foi campeão em 2019, né? Eu falei algo do tipo. Quem falou que o Flamengo não tem traição em Libertadores. Eu não me lembro muito bem, mas acho que eu falei isso aí. Agora, ele está na segunda final em três anos e pode ser tricampeão da Libertadores, que é o máximo que um time brasileiro conseguiu, né? Grêmio, Santos e São Paulo. É verdade. Esse é outro grande charme dessa final. Quem vencer entrará no clube dos tricampeões brasileiros da Libertadores da América, né? É sensacional. São vários e vários pontos para a gente falar até lá no dia 27 de novembro. Depois também continuaremos falando muito tempo. A atuação do Flamengo mereceu aplausos. E Diego Alves foi um grande destaque. E aí, muita gente leva para o lado positivo e muita gente para o lado negativo. Porque, se ele trabalhou tanto assim, é porque o sistema defensivo apresentou algumas brechas, algumas falhas. Você vê por qual lado essa situação do Diego Alves nessa semifinal hoje, né? Então, eu acho que, primeiro, as chances criadas pelo Barcelona têm a ver com a opção de jogo do Barcelona. Um time que se dispõe a atacar o Flamengo do jeito que o Barcelona se dispôs a atacar, com o número de jogadores que o Barcelona usou para atacar o Flamengo, ele vai conseguir atacar, ele vai conseguir criar algumas chances. E acho que isso aconteceu. Ao mesmo tempo, é um dilema sempre. Para quem enfrenta o Flamengo, é um dilema. Você vai fazer isso e vai dar ao Flamengo o espaço do qual ele tanto se aproveita? Porque a verdade é essa. O Flamengo não é um time só de imposição, né? Do perde-pressiona, da marcação alta. Já foi, em muitos momentos, esse time da marcação alta. Mas o Flamengo é um time letal nos contra-ataques. Quando a gente destaca o Bruno Henrique como o grande nome das duas partidas, junto com o Diego, mas acho que o Bruno Henrique foi o cara que decidiu ali na frente. O que é o Bruno Henrique, essencialmente? Ele não é o cara da posse de bola? Ele não é o cara que faz o que o Everton Ribeiro fez ontem? Ou o cara que... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.